Fala rapaziada do canal para quem não me conhece meu nome é Marquinhos e hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês rapaziada hoje a gente tá aqui na rua do grau aqui aí foi chamado para um encontro de grau de bike aqui em Garaçu, próxima é Garaçu aqui né não sei bem se já é Garaçu aqui mas se você ainda não é inscrito no canal tá chegando aqui agora já se inscreve aí deixa aquele like e tamo junto só encosta aí acompanha o vídeo o vídeo tá pesado galera espero que vocês gostem vamos tá soltando algumas novidades aí para você e rapaziada gostaria de convidar vocês aí para me seguir aqui no Instagram vou tá deixando aqui macho tem muito vídeo aí essa semana rapaziada vamos tá gravando aí tutorial vídeo encontro vídeo manobra e muita muito mais coisa então já nem esquece de apertar aqui nas notificações de uma notificação até porque tá bugado não tá enviando para ninguém e é isso aí tamo junto bora para o vídeo macho sim não esquece da like e aí tá aí sabe 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 e 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 Will you find your way back home? 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 Will you find your way back home, guys? Will you find your way back home? Will you join us? É nóis, valeu. Fui.